Toda essa corrida me deixou com fome Essa pista confundiu um pouco a minha cabeça Vamos! Vamos lá, filhetes! Tô pronto pra corrida Três, dois, um... Já! Vente significa siga! Uhul! Super espiotes! Turbul Verde! Turbul Verde! O melhor prefeito do mundo! Turbul Verde! Toma isso! Uhul! Uhul! Olha pra mim! Já sabem que vocês assim estão... Estão indo! Com tudo! Vamos ver quem é o melhor prefeito do mundo, hein? Que rápido! Só mais duas voltas! Que rápido! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Estão indo! Vamos ver quem é o melhor, Prefeita Woodway. Que rápido! Mas e se eu usar isso, padrônia cadena? Uhul! Turbo Verde! Que rápido! Só mais uma volta. Já sabem o que fazer, gatinhos. Que rápido! Que rápido! Turbo Verde! Turbo Verde! Que rápido! Que rápido! Vamos ver quem é o... Turbo Verde! Turbo Verde! Estão indo! Que rápido! Vai pra tudo! Vai pra tudo! E aí Eu comecei! Sei a morte! Então, vamos lá.